Vamos a programar o arranque suave em uma central de um motor de corredeira, la central L1-21-02. Para ele, vamos entrar no submenu, esta pequena 3 menus, como podeis ver, e vamos entrar no primeiro menu, pressionando a tecla 7, e estamos agora no menu secundário 1 e vamos entrar no menu secundário 2. Para ele pressionamos a tecla 7, aí está aqui para o padrão e os dois lados. E agora pressionamos a tecla CELL 1 e 2 vezes, e confirmamos com a tecla 7. E com esta Utenema IA, ela arranca suave e programada.